Eu vou te atingir com as harmonias Devagar, que fui eu Te roubar Aos poucos pra você notar Eu assim Peguei meu coração Devagar No fundo dos meus olhos Tô dentro da memória Te ver Amor, você me tentou Vou calar Eu te amei Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudeste acordar Eu te amei Vou calar Eu deixei Eu deixei A vestígios Pra você não achar E assim Peguei meu coração Devagar Devagar Te roubar As poucos pra você notar Como jamais Como jamais Um olhar Que vai te amar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Como o Shabbat, o amor da game A chama, o Deus que soa Desacordar, I love you so Oh, Carla Oh, Carla Obrigado 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 Obrigado